Todos pro aniversariante hoje, ou só mais chota Como encontrar o tempo pra te ver Eu vivo o que eu tenho em você Oh, de saudade a culpa é sua Áres, luas, estradas e certos luas Que atravessam noites do mar Oh, de saudade a culpa é sua Oh, de saudade a culpa é sua O vento que sopra e o rosto cega Só o seu calor me lembra Uma estrada pra lembrançar sua Aqui sou, onde vou lá Tudo em vai Eu pudesse nesse sorrido Aqui sou, onde vou lá Tudo em vai Tudo em silêncio e sorrir O mundo gira sempre em seu sentido E tem a cor do seu estimação Oh, oh, oh Como é tarde e fim em seu sorriso Oh, oh, oh Só me serve pra lembrar você Mas a canção que eu faça Eu deixo a cara e marido a joia Oh, oh, oh Quem pensar de louca no Sahara Aqui sou, onde vou Tudo em vai Tempo de silêncio e solidão Aqui sou, onde vou Tudo em vão Tempo de silêncio e solidão 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 Tempo de silêncio e solidão